Ô Roberta, sabe que muita gente fala assim, ah Barão, você mora nos Estados Unidos, aí tudo é melhor do que o Brasil, que é uma enorme mentira. É evidente que tem qualidades aqui de viver nos Estados Unidos, mas tem também coisas que no Brasil são muito, mas muito, mas muito melhores. E eu não estou falando só do dia a dia das pessoas, o brasileiro é muito mais afável, é muito mais cordial, é muito mais fácil você fazer amizade no Brasil. Qualquer gringo que chega no nosso país é bem recebido, o tapete vermelho é uma coisa maravilhosa, mas não estou falando só isso não. Também não estou falando só da comida brasileira, que é um milhão de vezes melhor do que a comida americana. Estou falando de questões principais, assim, para a sobrevivência mesmo. A segurança, ah, no Brasil você pode ser, a segurança é muito pior do que nos Estados Unidos, em certa medida talvez, mas no Brasil você não tem esse receio, qualquer pai aqui nos Estados Unidos tem, por exemplo, é quando o seu filho vai para a escola, de entrar um maluco ali armado, começar a atirar, vai no mercado da esquina, e do nada aparece o cara ali com um fuzil, uma K-47, uma R-15, começa a atirar no meio do mercado, enfim. Cada país tem as suas características, que são melhores ou piores na visão de quem mora, de quem vive, de quem tem essa experiência. Mas tem um detalhe em especial que me chama muito atenção aqui nos Estados Unidos, que é uma realidade que o Brasil ainda não está experimentando, e seria ótimo se experimentasse. Por quê? Porque no Brasil, se você pegar, por exemplo, quem vai para a cadeia, quem é preso, normalmente, os índices todos mostram isso, é preto, é pobre, é favelado, é alguém que teve uma situação de vida complicada, esse é o perfil de quem está preso nas penitenciárias do Brasil. Se você puxar aqui para os Estados Unidos, essa realidade não vai mudar muito, não. É o latino, é o preto, é o cidadão, teoricamente, com um poder aquisitivo menor. Mas tem um detalhe que é muito diferente do Brasil, que é milionário, branco, político, também vai para a cadeia por aqui. E no Brasil a gente não vê essa situação com tanta frequência assim. Tem um caso muito recente, né, do deputado Gedel Vieira Lima, que foi lá preso, foi preso, né, naquele bunker que encontraram em Salvador, aquela dinheirama toda escondida, ficou um tempinho atrás das grades aí, fizeram aquela conta, mais dois, menos dois, vem o juiz, dá uma canetada e o Gedel tá solto. Mas acho que talvez o principal nome da história recente do Brasil, já que envolve não só a questão de roubar, de desviar dinheiro do poder público, mas principalmente de acabar com a esperança que era nutrida por um país inteiro, né, é o que está acontecendo mais uma vez agora com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Muita gente não vai se lembrar dessa época, mas era uma época fundamental, que o Brasil tinha acabado de sair de quase 30 anos de ditadura. O brasileiro não votava há 29 anos. Imagina só você ter um país que, teoricamente, deveria viver com a democracia, né, e há 29 anos a população brasileira não votava. E ali, em 89, o Collor, né, o Fernando Collor de Mello, a época conhecida tal como Caçador dos Marajás e tudo mais, acabou vencendo a eleição presidencial no Brasil, levando uma esperança gigantesca daquela população que há quase 30 anos não votava. E aí o que aconteceu? Logo de cara, aquela decisão inacreditável, né, de surrupiar a grana da poupança de todo mundo. Tinha gente que estava guardando dinheiro para fazer uma cirurgia, a gente estava guardando dinheiro para comprar uma casa. E, do nada, o Collor, lá, época, né, a Zélia Cardoso de Mello, né, a responsável pela economia, foi lá e cortou a poupança de todo mundo, teve suicídio, foi um negócio inacreditável. Depois, o que se descobriu, aquela roubalheira toda, né, que se viu durante a gestão do ex-presidente que acabou sofrendo o processo de impeachment. De lá para cá, né, muita coisa mudou, se passou tantos anos, né, e o Collor voltou ao cenário político, eleito senador por Alagoas, né. E, enfim, aquela história ficou um tempo lá no ostracismo, voltou, depois apareceu com pombo e circunstância no cenário de Brasília, dando entrevista. O que tem a opinar o senador Fernando Collor de Mello, né, poderoso em Alagoas, sempre teve muito dinheiro, a família do Collor, puxa vida, com recursos para tudo quanto é lado, antes mesmo de entrar na política, depois que ele roubou, então, nem se fale. Muito bem, aí tantos anos depois, tantos, tantas décadas depois de idas e vindas, ontem, o Supremo Tribunal Federal anunciou a condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello, ex-senador, a oito anos e dez meses de prisão em regime inicial fechado. Crimes, corrupção, passiva, lavagem de dinheiro, esquema na BR distribuidora, que foi o que a época acabou se descobrindo, né. Então, oito anos e dez meses de prisão para o ex-presidente, que jogou no lixo, né, a esperança de milhões e milhões de brasileiros com aquela dúvida que havia naquela época, indo os militares voltarem e tomarem o poder mais uma vez naquela situação muito complicada que o Brasil viveu em meio ao impeachment do Collor. Só que aí, você vai pegar a decisão do Supremo Tribunal Federal, sempre tem aquela história, né, cabe recurso. Cabe recurso e, por isso, o Collor não vai ser preso. Então, até que se julgue o recurso do Collor, vai demorar um tempão. Os advogados, sempre muito bem preparados, bem instruídos, bem pagos, né, vão continuar empurrando com a barriga essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu nem sei se um dia vai ser, de fato, cumprida pelo ex-presidente da República, ex-senador, todo poderoso de Alagoas e tal. Além disso, vai ter que pagar uma grana também ao erário público, aqui, ó, 20 milhões de reais de indenização por danos morais, fica proibido exercer cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Enfim, teve uma série de decisões ontem anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelos ministros do Supremo. Mas aí, você vai ver no frigir dos ovos, né, com essa possibilidade agora de recorrer da sentença, vai demorar mais um tempão e aí, no fim das contas, você vai falar, pô, vai ser preso? Não vai ser preso? Se for preso, vai ser mesmo esse tempo todo que o Supremo colocou na decisão de ontem, né, oito anos e dez meses de prisão? Ou fica aquela história, teve bom comportamento, leu um livro, não brigou com ninguém, de oito anos e dez meses? Ah, fica aí uma semaninha e amanhã você tá fora. Essa é a realidade. Essa é a triste realidade. Se você for rico, se você for branco, se você tiver bons advogados e dinheiro, a chance de você ser condenado e puxar um tempo de cadeia longo no Brasil é praticamente nenhuma. A gente viu uma outra exceção, mas, convenhamos, exceção da exceção aí no meio da Operação Lava Jato, né, que de uma forma ou de outra trouxe um respiro de esperança de que algum poderoso que fez algo de errado no Brasil poderia, de fato, pagar por isso. Mas, na prática, a gente já viu que a banda não toca dessa forma. Então, entre tantas características diferentes que temos entre os dois países, essa talvez seja a que mais toca, né, a história da impunidade. Porque que, pra uns, a lei funciona e pra outros que têm grana, outros poderosos têm conhecimento, apadrinhamento, né, tem bons advogados, aí a lei funciona de outra forma. Então, essa triste realidade, se um dia for quebrada no Brasil, a gente torce pra isso, né, talvez essa situação que, aqui nos Estados Unidos, a banda toca de forma diferente, pode ser riscada na comparação que muitos falam ah, os Estados Unidos é muito melhor do que o Brasil e tal, o que não é a má realidade. Mas, nesse aspecto, onde o rico também fica atrás das grades e paga por aquilo que cometeu e não sai uma semana depois por bom comportamento, essa realidade ainda tá longe, já que a impunidade continua reinando, infelizmente, no nosso país, Roberta. É, a gente podia copiar esse tipo de coisa aí dos Estados Unidos.